O que é que a família era grande e o ganho era pouco, então se vivia sempre. O papai dizia, a mãe dizia, tu vai comprar uma roupinha, o menino, um vestidinho padrão, padrão, que vem na festa. Daí então ele ia, mas agora ele ia até no avião, 20 quilômetros, que era um trabalho, que era, não podia ir acompanhar, tem só um trabalho lá. A gente entrava lá, quantos metros precisa? Tinha 7, 8 meninas que precisavam uns 15 metros, quando não era mais. Aí ele ia lá vendo, tinha um vendedor lá, era um meio cigano, então ele ensinou que pegasse aquela lá, que aquela lá era bem bonitinha e era barata, então que pegasse aquela vanidade, aquele vestidinho, tudo de florzinha bonita. Então ele, o fracano pensou, mas ele antes de soltar da mala, comprei cada um vestidinho bonito, tudo de florzinha, tudo de um pedaço pronto. E aí, o vestidinho bonito, tudo de florzinha, meio só, e que nem hoje abafou tudo. Só que voltei muito de noite, já estava tudo feio. Daí, a mãe disse, precisa lavar, porque agora parece tudo manchado. Aí ela foi lavar, perdeu todas as flores, meio fracos. Eu achava, pois, não, ainda sempre tentava lavar, né? Não, 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 não. E aí, a mãe pensa tudo sai e a gente colocava embaixo, porque não tem batom, não tem maná. A mãe disse, vou comprar um, dois tubinhos de tinta e vou botar a cor da rosa da rua, da luta do menino com a cor. Se divertindo o titão era uma coisa bem velha, porque eles não eram bem colorados. Era daquelas roupinhas que se enchevavam com a cor. Aí a mamãe atingiu tudo. A mamãe atingiu tudo. A mamãe atingiu tudo. E atingiu para festas. Copou a mão de obra. Copou a mão de obra de costurar. Tudo era. Não precisou costurar duas vezes. Não tinha costureira. Era só cada mãe fazia as filhas. Pronto. Depois quando as filhas maiores. Ficaram mais grandinhas. Começaram a fazer também. Para aprender como é que se poderia. Um pouco a mamãe atingiu. E daí passei. Até que vinha uma grandinha. Do vestido tem uma história que a mãe me contou. Que uma vez ela já era casada. E veio passear na casa do nono. E foram tirar uma fotografia. Nós temos lá uma fotografia. Eu tenho o vestido da Marta. E ela tem o meu. Alça os trocados. Porque eu achei que o dela era mais bonito. E ela disse que não. Que ela não achava bonito. Porque era de lia estratégia. E o meu era só de florzinha. Então ela pegou o meu e eu peguei o dela. E servia tudo. Era tudo igual. Era tudo igual. Outra coisa que a mãe me contou. Quando vocês estavam grávidas. Só alargava o vestido. Para não aparecer que estava um barricudo. A mãe me contou. Mas por que isso? Não precisava ficar sabendo. Como é que o mundo ia. O cinema vai ficar grávida. Mas vocês contavam uma para a outra que estavam grávidas? Todos se contavam. Um segredo alguma vez. Quando nós se achava. Porque era também lá. A gente dava. Sair fora da festa antes. Entrasse. Porque ela na invernada não vinha. E eu pra lá também. Era amargada naquele tempo. Ela morava na invernada. E a senhora nas forneias. E quantos filhos tu dava isso? Nós para ir na invernada. Doze, treze. Doze, dez. Então era amargada. Era amargada. Era amargada. Era amargada. Era amargada. Mas assim. Naquela época que era um moço. Vocês não faziam doze flores? Faziam? Sim. Não. Não podiam se visitar. Agora com 90 anos. A senhora ontem foi daqui. Nas forneias. Foram para parar. Voltou. Porque me deram um carro bom e tudo. Uma terra. Com a perna. Esquilo. E uma bocha no braço. Para levar a roupa para manhã. Mas que renca de filho que a senhora já tinha? Que renca de filho que a senhora já tinha? Eu não tinha muito mais do que ela. Porque quando eu fazia novo ela também. Mas era um espelho de quatro. A senhora teve quantos? Um de sete. Só cinco filhos? Sim. Pouco. É. Pouco. Cinco foi pouco. Vendeu pouco. É. É a vista da mãe, né? A mãe veio aqui. É. E a minha tinha treze. É. 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 e aí diz, oi, 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 ai, chegando lá e ali, vinha uma terra, um pai, que se chamava. Vinha uma terra que era só pedra, só pedra que não dava de colhar, assim, as suas travinhas, não passava, mas, ela, me filou, ela era só pedra. Aí, dizia, meu Deus, mas, para nós, se o peço não tem essa pedra, ele, 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 dizia, tem nada, dizia, porque as pedras lá não pesa nada, E eu disse, chegou ali, uma daquelas lá e disse, pega um colo e bota nas costas. Era uma pedra que dava bem a roda daquela mesa lá ou mais. E ele carregava, ele disse, vai, premente a roda. Ele tinha, eu vou apiar o carro para pegar. Ele sabia que nem podia. Meu Deus, querido. E depois chegamos lá, eu contei que ele queria carregar o seu alessido. Miro, tiro, caro. E aquela coisa. Pesta. Pesta, não? Claro. Muito bem.